Fala galerinha do canal, como é que vocês estão galera? Tudo na paz aí? Comigo tá só o ouro, domingão, eu não posso ficar sem vir nessa oficina galera, tem uma vinda aqui pra dar uma olhada como é que tava as coisas, e aí galerinha, eu tava pensando aqui numa situação, amanhã eu vou fazer um projeto aí e eu vou precisar emendar tábua, sabe, emendar, fazer emenda de tábua, porque eu vou fazer um buffet né, um armário buffet, e eu tava esquentando minha cabeça aqui, pra emendar com cavilha dá certo, mas você precisa ter sargento grande, e eu não tenho sargento grande, eu tenho aquele sargento que eu faço aqui de barra roscada, mas o que que acontece, ele é muito trabalhoso, demora muito pra fazer, e como é um serviço meio rápido, não posso perder tempo, e aí eu pensei em usar o meu gig de furação galerinha, o que que acontece, só que aquele gig, eu tava com um problema sério com ele, desde que eu comprei, eu tava pesquisando, pesquisei vídeo no YouTube aí, pra, é, como usar ele, só que aí você vê, os canais, os canais grandes aí né, divulgando, mostrando o produto né, porque, recebe um trocadozinho lá das empresas né, tá certo, e os cara divulga, e aí você vai e compra, só que não é aquilo que você espera galera, porque, eu emendava a tábua, sempre que eu ia emendar a tábua, peraí que eu vou dar um exemplo pra vocês aqui, peraí que eu vou dar um exemplo fácil, e aí eu ia usar a tábua, o que que acontece, você vai emendar a tábua, ela tem que ficar aqui ó, né, retinha assim ó né, e aí quando eu apertava o parafuso, fazia isso ó, sempre fazia isso ó, um lado fechava, e o outro ficava aberto, e aí eu comecei a pesquisar, pesquisar alguns vídeos aí, inclusive começar a ver os vídeos aí dos americanos né, que usa bastante essa ferramenta, e eu comecei a ver que, as tábua que ele usa lá nos Estados Unidos, lá pra fora, não é igual as nossas, nós usa tábua aqui, ela vem com 2.7, 2.5, quando a gente aparelha, ela cai pra 2,1,8 né, então o que que acontece, e o que eu andei percebendo, que as tábuas deles lá, é tábua de 3, 3 e pouquinho, então o que que acontece, esse giga é preparado, eu acredito, que ele é preparado pra essas tábuas mais grossas, eu até andei fazendo o teste aqui, e eu vi que realmente ele funciona, se eu pegar uma tábua de 3 centímetros, né, pra emendar na outra, ela emenda perfeita, porque o parafuso, ele entra de chanfre, ele entra, né, de lado, e aí eu comecei a analisar, analisar, e eu vi que realmente é isso, ele precisa ter uma tábua mais grossa, pra ser utilizado, aí o que que acontece, eu vou mostrar pra vocês, olha aqui, eu fiz aqui, eu tenho uns furos aqui, de demonstração, esses furos aqui de baixo, vamos trabalhar aqui, nesse aqui, do caso, eu fiz o furos aqui, e essa tábua aqui, ela tem 1,8, e aí, olha, aonde o parafuso saiu, na hora que vai pegar outra tábua aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui, mais fácil, assim, peraí, aqui eu vou dar um exemplo melhor, deixa eu encostar aqui, aqui é difícil, galera, de, de tá falando e, aqui, ó, ó, o que que acontece, é tanto que acontecia isso, ó, tá vendo, ó, onde o parafuso pega aqui, ele pega bem embaixo, quando ele pega embaixo, ele puxa aqui, aí faz isso, entendeu, porque ele tá preparado pra tábua de 3 centímetros, ou mais, e aí eu falei, puxa vida, e agora como é que eu vou resolver esse problema, se vocês verem aqui, o parafuso, ele entra do lado de cá, né, ele entrou aqui, ó, no caso, não, aqui, ó, ele entrou aqui, e aonde ele saiu, já pulando pra fora, se fosse uma tábua de 3 centímetros, show de bola, ele ia travar ela bem no meio, ia travar, ia segurar, não ia ter problema, então, eu descobri isso aí, galerinha, coisa que, não é possível, que esses caras que tem canal grande aí, que utiliza isso aqui, e não fala, pelo amor de Deus, isso aí é um pouco até de, se não for ignorância, sei lá, galera, eu não vou criticar não, porque senão a gente vai ficar louco, mas aí, eu comecei a estudar, pra resolver isso aqui, e aí você vai comprar um gig aí, de uma marca boa, que vem completar um monte de coisa, 400, 500, 350 reais, né, aí você pega aqueles, sem vergonha aí, né, você encontra ele por 50 reais, 45 reais, aí o pessoal fala, ah, mas isso aqui, ele vem faltando um monte de coisa, galera, não adianta você comprar esse caro, porque ele mesmo sendo caro, incompletão, se você for usar uma tábua de 3 centímetros, show de bola, vai, vai grudar as duas, filezinha do bode, vai ficar bom, mas se você for fazer uma tábua de 2, 2,20, 2,5, já não dá certo, né, 2,5 ainda dá certo, mas uma tábua de 2, 2,20 já não dá mais certo, porque ele atravessa a tábua, ele sai do outro lado, o parafuso, né, sai na parte de baixo, isso aconteceu muito comigo aqui, e aí galera, o que é que eu fiz? Eu peguei o meu aqui, ó, que é de marca, não vou falar o nome da marca, mas é uma marca famosa, paguei quase 400 na época, vocês lembram, e eu desmontei ele inteirinho, para resolver o problema dele, tá galera, então, vocês podem ir lá comprar, uma marca bem vagabundinha mesmo, baratinha, que vai funcionar, ó, dependei o meu todinho, não sobrou nada, só ficou o jiquezinho aqui, o que é que eu fiz, galerinha? Vou explicar para vocês, bem explicadinho aqui, para vocês não terem, vocês verem como eu tirei essa diferença, eu peguei aqui as madeirinhas, ó, com 1 centímetro e meio, deixa eu mostrar aqui, porque os caras gostam das medidas, ó, 1 centímetro e meio aqui, ó, essa ripinha, né, aí o tamanho dela, você vai ter que fazer uma medida aqui, ó, deixa eu explicar, você vai cortar duas, com, 12 centímetros, aqui ó, 12 centímetros, você vai deixar aqui, ó, nesse espacinho aqui, ó, você vai deixar nesse espacinho aqui, ó, vai ficar o espaço de 1 centímetro e meio, tá, aqui ó, nesse espacinho aqui, ó, interno aqui dentro, entre o plástico, e essa parede aqui de dentro aqui, ó, 1 centímetro e meio, né, e aí você vai colocar duas madeirinhas, tá vendo, vamos esquecer esse parafuso aqui, não vamos parafusar esse ainda não, vamos parafusar esse aqui, tem um lugarzinho aqui embaixo, que é a parte de plástico aqui embaixo, eu parafusei ele aqui, então ele não pegou, porque se você botar para cima, ele vai pegar aqui, então parafusa na parte de baixo aqui, ó, pegando mais para baixo, que é só plástico, você vai parafusar uma de um lado, e a outra do outro, tá, o que que acontece galerinha, eu tive que fazer um ajuste nele, se eu colocasse ele, deixa eu explicar para vocês aqui, deixa eu colocar aqui na planha, ó, ele trabalha assim, ó, por que que eu deixei esse rebaixozinho aqui, essa tablinha aqui, da ponta, tá vendo, ela é mais larga, para a hora que você colocar na madeira, ela vai fazer isso, que é o que vem no giga original, tá, aí aqui você prende com sargento, e fura aqui, o que que acontece aqui, ó, esse plástico, ele vai encostado aqui, só que como, para mim resolver esse problema aqui, para não fazer esse furo, sair do outro lado, eu tive que levantar essa peça aqui, se vocês verem aqui, deixa eu explicar aqui, deixa eu ver como é que eu vou explicar, ó, embaixo, embaixo aqui, ele está sobrando, tá vendo o plástico aqui, deixa eu ver se assim fica melhor, tá vendo, ó, deixa eu colocar na tablinha, para ver se facilita aqui, ó, tá vendo, a tablinha não, encosta nas madeirinhas, tá vendo, as madeirinhas tem uma distância, tá vendo a distânciazinha aqui, tá vendo, em cima também tem uma distânciazinha, porque eu tive que jogar, essa parte aqui, mais para baixo aqui, para chegar, e aqui, do outro lado, se vocês verem, o que eu tive que fazer, tá vendo aqui, tá sobrando aqui, uma pelinha, então, eu tive que dar uma inclinada nele, ou seja, aqui, ó, a função, desse serviço que eu fiz, foi fazer isso aqui, ó, ó, ele não poderia ficar encostado assim, ele está encostando agora, e ficou certo, por causa das madeirinhas, mas ele, para funcionar, ele teria que ficar assim, botar um calcinho, nessa peça, eu vou explicar aqui, melhor para vocês, deixa eu pegar aqui, eu utilizei aqui, uma cantoneirinha, essa cantoneirinha, ela deve ter, um milímetro e meio, deixa eu ver aqui, essa cantoneirinha tem dois milímetros, o que é que eu fiz, galerinha, eu peguei essas madeirinhas, parafusei aqui, na ponta, onde vai os furos, aí ela ficou, tipo aqui, que uma, uma tramelinha, né, para correr, peguei essa coisinha aqui, coloquei aqui, ó, e vim aqui, coloquei aqui assim, ó, deixa eu mostrar, para vocês ver aqui, o que que acontece, é ruim gravar aí, ó galera, a madeirinha está encostada, mas, o giga, ele não está encostado, essa ponta, aqui atrás, ele está encostado, aqui atrás, ele está encostado, na plana, mas aqui em cima, aqui ó, na frente, ele não está, porque eu subi ele, eu subi ele, com essa chapinha, essa chapinha, fez o trabalho de subir ele, então, o que que acontece, quando eu coloco aqui, ele automaticamente, vai fazer o furo reto, eu vou mostrar para vocês, aqui como é que ficou, galera, é difícil gravar assim, é bom quando tem uma pessoa gravando, aí, ver se vocês entenderam, vamos lá, de novo aqui, recapitulando, a parte de trás, ó, a madeira está para cima do plástico, está vendo, que é a parte dos furos, as madeirinhas aqui, elas estão para dentro, e o plástico está para fora, do outro lado, do outro lado, a madeira está para fora, e o plástico está para dentro, eu tive que fazer, essa adaptação, para acontecer isso aqui, olha aqui, esse parafuso aqui, esse aqui foi o primeiro, que eu mostrei, a primeira demonstração, e fazendo esse acerto, olha o que aconteceu, onde o parafuso saiu, no centro da madeira, está vendo galera, e aí, ele vai dar o acolcho, necessário, para as tábuas ficarem fixas, então, você vê que é uma coisa, bem simples de resolver, mas, infelizmente, acontecia isso, muitas vezes, eu colocava aqui, quando eu prendia com esse, quando estava desse jeito, aqui no modo original, que eu pegava na outra tábu, ele saia fora, porque aqui, ele já está, se você ver, deixa eu ver se aqui, dá para vocês verem, olha, olha o tantinho, que está faltando, para ele chegar para a tábua, ele ia pegar pouquinha coisa, só uma lasquinha, e agora não, aqui ó, ele vai pegar no meio, entendeu galera, ó, ele vai entrar bem no meio, o parafuso está aí, e aqui não, aqui ele entrava, na pontinha já, está vendo, então galera, muita gente aí, sofre com isso aqui, muita gente me ligou, Flavião, eu não estou conseguindo, já meu gig, meu gig está dando problema, está se passando assim, 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 não é um problema galera, na verdade, não é um problema seu, que você não sabe usar, é um problema, que a ferramenta, eu acredito, que ela foi fabricada, para ser usada lá, pelos gringos, então os gringos, eles usam as tábuas largas, se você vai usar uma tábua, de 3 centímetros mais, sem problema, vai ficar show de bola, não tem dor de cabeça, mas se for uma tábua fina, que a gente usa aqui no Brasil, aqui, já não dá certo, acontece, às vezes, se o parafuso é muito grande, ele acaba saindo do outro lado, e se você coloca um parafuso muito curto, ele vai pegar só na pelanquia, ele vai lascar a tábua, e vai sair, quer ver até, deixa eu ver se eu tenho alguma lascada aqui, acho que tem na bancada, deixa eu pegar ali, para vocês verem, acho que não vou ter nenhuma aqui, que lascou, mas se você ver essa daqui, ó, ele pegou tão na ponta, ó, vocês veem que a tábua, está trincadinha aqui, está vendo, esse outro aqui também, está trincada, já o que foi no meio, já não tem trinco, entendeu, por isso que não segura, então, galerinha, quem for comprar isso aqui, pode comprar do mais baratinho, e faz essa adaptação aqui, esses dois parafusos aqui, que eu coloquei aqui, esse, e esse aqui, eles estão colocados, mas só encostando, nem cheguei nem furar lá, porque, se eu precisar regular, para fazer uma tábua mais larga, ou tábua mais fina, eu solto os dois, frouxe os dois, e a peça movimenta aqui dentro, só não pode soltar, esses dois da ponta aqui, que é o que vai na ponta, então, às vezes a gente compra, uma ferramenta cara, pensando que vai solucionar, o nosso problema, e aí a gente se decepciona, fica chateado, né, porque, não funciona, da forma que a gente pensava, que iria funcionar, então, tá aí galera, ficou mais seguro, né, os plastiquinho original, que vem nele aqui, que vai fazer esse trabalho aqui, e segurar a tábua, quebra muito facinho, resseca, os meus ressecou, tava quebrado os dois, né, e aqui acabou, fiz em madeirinha, resolvi o problema, voltando a lembrar, o espaço aqui, que você tem que deixar aqui, nesse vão, pelo menos um centímetro e meio, tá, um centímetro e meio, é um, 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 um valor, tranquilo, pra segurar, que aqui seria a parede da madeira, que vai segurar o parafuso, né, e, então, fica show de bola, ferramentinha aqui, vai ser muito útil, essa semana, e eu tava pensando, já nessa adaptação, e aí, hoje, domingão, tive essa inspiração, de fazer, tá, e não esquece, deixar esse dente aqui, ó, essa madeirinha ser maior, pra travar na tábua, na hora de você furar, você ter apoio, né, pra ela não escapar, e aí, galera, um projeto fácil, de solucionar, né, não precisamos comprar mais gigas caro aí, né, tem os baratinhos, vocês pesquisar, vão achar aí, gigas de 60 reais, 70, e vocês vão achar de 500, 600, ou mais também, e solucionado o problema aqui, tá bom? É isso aí, meus amigos, espero que vocês tenham um bom domingo aí, cheio de paz, alegria aí, papai do céu aí, enche os corações de vocês, e paz, alegria, um bom final de semana a todos, né, e um bom início de semana também, que seja um início de semana iluminado, cheio de paz, alegria, que todas as coisas boas, batam nas nossas portas, tá bom, meus amigos? Se inscreve aí, deixa aquele likeão, deixa um comentário, galera, bota um joinha lá, o joinha, eu não ganho nada com o joinha, o YouTube não paga nada, mas o joinha, ele vai entender que o vídeo foi bom, e o YouTube vai mandar para outras pessoas, para mais gente estar vendo nosso vídeo, tá bom, galerinha? Aquele abração aí, fiquem com Deus e fui!